Olá, eu sou a Nádia do Kitchen for Dummies e hoje a gente vai experimentar esse Oreo torta de limão que é uma edição limitada que acabou de ser lançada aqui estão os ingredientes e a informação nutricional abri aqui, nessa embalagem de 90 gramas, vem 10 Oreos e o cheirinho está muito gostoso vamos ver se é bom vou mostrar o recheio dela para vocês verem e agora vou experimentar, vamos torcer experimentei aqui, achei que ficou bem legal a combinação desse sabor de torta de limão com óleo acho que eles foram feitos um para o outro e o azedinho do limão faz toda a diferença, assim, ficou muito legal eu estava com receio que fosse ficar um sabor artificial, enjoativo, não ficou, achei que ficou bem legal inclusive achei que ficou melhor até que o original o único porém é que eu acho que podia vir um pouquinho mais de recheio o Oreo não vem tanto, o recheio acaba ficando um pouquinho seco se viesse mais recheio ia ficar mais gostoso ainda então acho que vale muito a pena experimentar, ainda mais se você gostar do sabor do azedinho do limão eu amo, eu amo e é isso, se você gostou do vídeo, não deixa de dar um curtir, se inscreve no canal e segue a gente também no Instagram que está cheio de coisa legal por lá o link está na descrição do vídeo e até mais e aí e aí